Do computador que não funciona, aí, bom, beleza, ótimo, vamos lá, vamos voltar aqui então, com a apresentação. Pronto, é bom que nada do que eu falei no começo está gravado e aí não tem provas. Vamos lá, bom, o que significa um trabalho com qualidade de vida? Primeiro, sentir muito prazer em pouco incômodo em trabalhar, sendo reconhecido e valorizado. O que é sentir prazer em trabalhar? É você ir para o seu trabalho com felicidade, é você ir para o seu trabalho com alegria, é você ir para o seu trabalho realizado por estar indo para o seu trabalho. Por que isso é tão importante hoje? Porque nós precisamos parar com a cultura do happy hour. Happy hour, para quem tem do mínimo, do mínimo, do mínimo de inglês, sabe que é a hora feliz. E para o brasileiro, qual que é a happy hour? Seis horas da tarde da sexta-feira. Por quê? Porque é quando ele se livra do trabalho. É como se ele ficasse a semana toda carregando um fardo enorme, que ele se livra na sexta-feira, às seis horas da tarde. Isso é muito ruim, essa cultura é muito ruim. Por quê? Porque joga no trabalho um fardo muito grande. Joga no trabalho um fardo pesado demais. Em partes, não pelo funcionário, não pelo empregado, não pelo colaborador, e sim pelo empregador. Sim pelo empresário. Que não tem consciência disso que nós estamos debatendo. Que não tem consciência de que quanto mais feliz a pessoa está trabalhando, melhor é para ela. Que não tem a consciência de que quanto mais alegre está o trabalho, de que quanto melhor ela está trabalhando, é melhor para ela. Vamos pensar o seguinte, imagina comigo o seguinte. Uma escola tem horário, é flexível, entendeu? A escola, o professor pode trabalhar em qualquer horário, mesmo no caso de vocês. Pode trabalhar qualquer dia, de manhã, à tarde, está liberado. Desde que ele cumpra com todas as obrigações dele, entregar nota, entregar presença, fazer as avaliações, não faltar às aulas, estar presente nas aulas. Desde que ele cumpra isso, desde que ele cumpra esse papel, desde que ele cumpra todas as suas obrigações, não há impedimento algum de que ele trabalhe em determinado horário ou não. Pois bem, existem escolas que acham que não, que acham que ela detém o monopólio da vida do professor. E o professor não tem direito de escolher um horário que para ele é melhor. Eu vou falar por mim. Vou falar por mim. De manhã, de manhã, eu funciono muito bem para estudar. Eu funciono muito bem para escrever artigo científico. Otimamente bem. Então, para mim, de manhã e à noite, que é outra hora que eu funciono bem, eu gosto de estar onde? Em casa. Por quê? Porque aí eu sento, trabalho, faço minhas coisas, eu atuo da melhor forma, eu sou mais produtivo. E à tarde, como eu sei que o meu desenvolvimento intelectual é um pouco mais lento, eu não tenho tanta concentração para fazer o que eu preciso fazer, para mim é melhor, é melhor eu tomar um banho de energia, sair de casa e dar aula. Por quê? Porque lá eu estou no movimento, eu estou falando, eu estou pulando, eu nem lembro que eu estou cansado, que eu estou desconcentrado, eu nem lembro. Bora. Por quê? Isso é meu. Isso é meu. Quando, imaginando que eu trabalhasse em uma instituição dessas, a instituição não respeita isso no profissional, e aí ela pega e me coloca para trabalhar das 7h30 às 11h, três dias na semana. 7h30 às 11h30, né? 7h30 às 11h30. 7h30 às 11h30. Três dias na semana. O que significa? Nesses três dias na semana, eu vou arrastado. Por quê? Porque não respeitou uma coisa que é minha. E, provavelmente, se respeita, se coloca no horário, a minha aula é melhor. A produção de conteúdo em sala de aula é melhor. A preparação de aula é melhor, porque eu preparo aula melhor de manhã, tenho mais paciência, mais cabeça para ler, para me preparar, para montar um slide diferente, para montar uma aula diferente, para buscar exemplos. Se eu já não vou feliz, eu já não vou trabalhar feliz, meu rendimento cai, eu já vou desanimando. Eu já não vou sentindo prazer em fazer mais aquilo. Aí, o que acontece? Ah, precisa fazer isso aqui. Eu não faço, porque a psicóloga me ajuda. Eu não faço. Ah, professor, vamos fazer pesquisa? Eu? Você tá doido que eu vou arrumar mais uma coisa pra minha cabeça? Sendo que a escola me ajuda, o problema é a escola. Professor, tem que participar disso. Eu? Não participo de nada disso, não. Professor, você substitui um outro que vai faltar? Eu? Ah, o problema é vocês. Vocês não é os mandão? O problema é vocês. Estão vendo? Isso tudo foi causado por quê? Porque lá na frente, o prazer, a satisfação, a felicidade, a capacidade do professor não foi aceita. Isso acontece numa empresa, quando, por exemplo, você pega uma pessoa, ela entra, você chega pra ela e fala, ó, eu vou te colocar nessa função aqui. Você vai trabalhar com dinheiro. Eu não gosto. Eu queria estar ali, eu queria estar na linha de frente, vendendo, eu sou bom vendedor, tudo. Ah, não, mas hoje você vai, a vaga que tem é pra isso, e você vai ficar aqui. Vocês imaginam a felicidade que o cara vai trabalhar? Vocês imaginam a alegria que ele vai trabalhar? Fazendo uma coisa dessa? Então, primeira coisa, sentir prazer e pouco incômodo em trabalhar é tudo. Isso também significa uma outra característica que eu pretendo explorar com quem estiver lá no nosso grupo de trabalho, né? Qual que é a ideia do profissional? Que você, pra sentir prazer e pra sentir pouco incômodo, você tem que trabalhar em algo que seja próximo às suas características pessoais. Se você trabalhar em algo que fuja das suas características pessoais, você vai ter um trabalho que vai ficar brigando com você. Vocês dois vão ficar, ó, brigando. Exemplo? Fácil? Esse que todos falam. Eu sempre, não, sempre não, mas pelo menos assim, desde os nove anos, quando eu fiz aparelho, e que eu fiquei louco, eu era louco pra fazer odontologia. Se eu tivesse feito um estudo das características pessoais, das características da personalidade, feito uma análise comportamental, feito um eneagrama, feito atividades que pegassem o meu estilo de vida, eu já saberia que pra isso não serviria. Primeiro, eu nunca fui bom de habilidades manuais. Nunca. Nunca. Pra mim, precisava ser, sabe aquela coisinha, aquele recortezinho redondo? Não, não. Nunca. Nunca fui bom naquilo. Sabe? Desenhos perfeitos? Nunca fui bom naquilo. Por que que eu nunca fui bom naquilo? Porque não é meu negócio. Meu negócio é outro. Segunda coisa. Tá vendo? Eu falo. E falo com as mãos. Né? É, 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 é... Uma vez um colega meu chegou pra mim e falou, ó, você, eu vi sua aula, você, se a gente te botar, amarrar suas mãos pra trás, você fica mudo, né? Falei aqui. Fico sim. Eu não falo. Então, ó, quer ver o sacrifício quando eu dou palestra com o microfone? Nossa, isso que eu morri. Eu fico trocando de mão toda hora, porque eu quero morrer. E lá, quem vai fazer a odontologia, já sabe, você vai ficar duas, três, quatro horas conversando o mínimo possível. E, quando conversa, ainda grande, a maioria das vezes, é monólogo. O cara só... Nada mais que isso. É monólogo. Se eu soubesse dessas características, se eu soubesse que tudo isso ia me incomodar, talvez eu teria feito outras coisas. Talvez eu teria procurado uma nova profissão. Por quê? Porque também é um incômodo. Você também se sente incomodado em fazer algo que não combina com você. Ah, professor, mas a odontologia dá dinheiro, a medicina dá dinheiro. Mentira. 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 A maior mentira do mundo que existe. Só tem uma coisa nesse Brasilzão nosso que dá dinheiro. Essa coisa se chama pai. Mãe. Isso dá dinheiro. O resto você tem que ralar muito. Tanto é que nós temos sociólogos, nós temos filósofos, nós temos matemáticos que ganham um dinheirão. Que são famosinhos, que têm seus canais no YouTube. Mas por quê? Porque ralaram, porque trabalharam, porque estudaram, porque se dedicaram. Tá? Bota uma coisa na cabeça. Só pai, mãe dá dinheiro. E se você não fizer o que você gosta, só que você sente prazer, você vai carregar isso para o resto da vida. Você vai ficar marcado pelo resto da vida. Pode não reconhecer, mas lá no dia da aposentadoria, lá no finalzinho, você vai reconhecer que realmente você não teve qualidade de vida no trabalho. Você escolheu uma coisa que não era sua e que você seria muito, 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 muito mais feliz se fizesse algo que realmente tocasse o seu coração e fizesse com que você não trabalhasse. Com que você fosse ao trabalho, mas fosse ao trabalho pra divertir. Divertir. antes de passar para o próximo balãozinho, e vocês já viram que você fica só nesses, é bem provável que só nesses balãozinhos não cabe a aula hoje. Eu tenho, vocês vão ver, no direito até não tanto, no direito é mais travadinho, em competências também não dá tanto, né, mas em marketing que eu já dou aula há 20 anos, vocês vão ver, vocês vão ver lá no terceiro ano, tem dia que eu vou pra me divertir, tem dia que eu vou rir, tem dia que eu vou pra rir é fazer rir, tem dia que eu tô espirituoso. Isso é o legal, isso, é você sair de casa e falar, não, hoje, o tema da minha aula dá pra fazer uma bagunça, dá pra fazer uma bagunça, e eu vou embora. Isso é trabalhar com prazer, isso é sentir prazer, isso é sentir pouco em pouco, é você trabalhar num lugar legal, fazendo uma coisa legal, com a empresa te respeitando e te dando um ambiente legal. Isso é o grande barato hoje da qualidade de vida no trabalho. Segunda coisa, você trabalha com disposição, alegria, sentindo que é útil e que o seu trabalho é valorizado pela chefia. não tem coisa pior do que você trabalhar e você sentir um inútil no trabalho. Não tem coisa pior do que você trabalhar e sentir que você tá matando tempo, tá perdendo tempo lá. Você não tá ganhando. O que você tá ganhando? Não é nada. Você tá travado, trabalhando mando, trabalhando roda, você tá enroscado, é horroroso. é horroroso. E quando você faz, 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 aparece, é o profissional, é aquele top do top do top e a chefia não te valoriza e a promoção vai pro seu vizinho que não fez nada, seu vizinho de mesa, de baia, que não fez nada, que ficou de boa e você não recebe o promoção, você começa a desanimar. Eu, nas palestras, eu costumo usar um exemplo e como eu falei, se eu tivesse em sala, talvez até usaria, porque eu estaria com minha mochila e minha mochila tem umas coisas lá que de vez em quando é mal. Se a Manuela tivesse acordado, eu ia pedir pra ela pegar, dava pra fazer. Mas eu gosto de usar muito quando eu dou palestra, falar sobre isso, sobre qualidade de vida, principalmente no trabalho, o exemplo da... do balão, da bexiga. Eu encho uma, aí ela fica grandona, aí eu vou, o cara chega no trabalho, eu vou fazer, não vai acontecer, vai ser massa, vai ser demais, vai ser muito bom, vai ser muito jovem, vai ser legal. E aí começa, vai nada, fica quieto, você não vai fazer nada. E cada tapa desse, eu vou tirando um pouquinho do ar do balão. Aí quando ele está já meio murcho, aí eu falo, aí vem a enxurrada dos bola murcha pra te murchar. Aí joga os balão em cima e te murcha. O cara entrou uma bola cheia e hoje a bola murcha. Por quê? Porque muitas vezes você não é valorizado, você não sente que o seu trabalho é útil. A empresa não dá pra você a sensação de que o que você faz é útil. Mário Sérgio Portela conta um caso que foi o seguinte, em 1992, se não me engano, ele era, ou 91, 92, não sei direito a data, ele foi alçado ao cargo de secretário de educação de São Paulo. Ele entrou na secretaria, viu aquilo, viu todo mundo meio lá, sabe como que é, serviço público, sem conta de tudo, sem conta de gente super feliz e sem conta de gente que é um fardo que está lá. O que ele começou a fazer? Quando ele ia inaugurar alguma obra, quando ele ia inaugurar algo, ele pegava uma, duas pessoas lá, mas não pegava os puxa-saco, subsecretário, não. Ele levou o rapaz da Xeracos, ele levou a dona do café, ele levou a recepcionista, ele levou a faxineira, ele levou a pessoa que mexia só com burocracia, ficava o dia inteirinho no computador mexendo com burocracia para as inaugurações. E ele explica que além de levar, levava no carro do secretário, sentava junto com o secretário lá atrás, chegava, era recebido como secretário, com a mesma coisa, né, e aí, qual que era a ideia dele? A pessoa andava, a pessoa olhava, a pessoa participava da inauguração do que fosse, ou da visita à escola e olhava, via aquilo tudo, na volta ele sentava e perguntava para a pessoa, o que que você faz lá na secretaria? todo mundo, todo mundo parou de achar que fazia o que fazia, todo mundo. A menina da licitação, ele conta, não fazia a mínima ideia de que todo aquele trabalho burocrático e chato dela, se ela não fizesse com esmero, se ela não fizesse com prazer, se ela não fizesse com eficiência, era ali que era o problema. ele fala, ela foi, viu, mas isso aqui tudo, esse negócio aqui só aconteceu porque nós fizemos uma licitação com qualidade? Ele é, por isso que eu te trouxe, porque isso aqui tem trabalho seu. Então as pessoas começaram a ver o quê? Que eu não sou a tia do cafezinho, eu não sou o boy da xerox, eu não sou o boy da recepção, não sou, eu sou mais alguém que contribui para a educação das pessoas. Por quê? Porque se eu fizer meu trabalho dignamente com destreza, eu estou fazendo algo lá na frente, eu estou ajudando algo lá na frente e isso faz com que as pessoas se sintam úteis. Isso faz com que as pessoas se sintam o máximo. Por quê? Porque ela vai para casa e agora eu não sou mais a dona do computador que fica naquela chatura de pregão. Eu sou aquela que vai realizar o sonho de uma criança de ir para a escola. Eu sou aquela que vai matar a fome de uma criança durante um ano inteirinho, porque eu fiz uma licitação perfeita, sem erros, para a merenda escolar. Isso dá a você poder. por isso que sentir-se útil ajuda você a trabalhar com alegria, a trabalhar com felicidade. Você faz diferente, você sabe que você é diferente, que o seu estilo é diferente. Quando vem a valorização da chefia, é mais ainda, aí você se sente mais empolgado ainda, aí que você quer desenvolver o melhor trabalho possível. Então, isso é muita qualidade de vida, um trabalho. acordar pela manhã e não ter vontade de chorar, só de pensar em vir para o trabalho. Vocês lembram que eu falei que eu tive um problema, né? Eu não sei se eu já estava gravando ainda, você estava... Quem está assistindo a gravação está ouvindo. Se eu não estava, quem não está assistindo a gravação, não estou ouvindo, não está ouvindo. Tá bom? E o que foi falado fora da gravação é para ficar em segredo, é só para quem estava fora da gravação. Eu tive um problema no local de trabalho que eu tive e para vocês terem uma ideia de como que era, eu peguei um ranço, não falava assim, mas ranço, tão grande do trabalho que eu, ao me deslocar para o trabalho, eu não conseguia chegar no trabalho. Eu simplesmente não conseguia. A hora que eu ia me aproximando do local de trabalho, que na minha mente já vinha vindo a porta da empresa, eu já ficava todo arrepiado. Todo dia arrepiado. Não foi uma, não foi duas, não foram três vezes que eu tentei ir de coletivo e pulava no meio do caminho que eu não conseguia chegar. Para mim, era um sacrifício. Eu estava indo não para o meu trabalho, eu estava indo para a guilhotina. Eu estava indo para a guilhotina. eu estava indo para a cadeira elétrica e a impressão que me dava é que cada vez que eu saía de lá era como se eles falassem bom, hoje nós precisamos sofrer o que você pode sofrer, mas amanhã a hora que você voltar nós vamos te eletrocutar, nós vamos apertar a sua cabeça. Olha o peso que isso tem na vida da gente. Por isso que nós temos que acabar com a cultura do happy hour. a hora mais feliz não é a hora que eu saio do trabalho, é a hora que eu entro no trabalho. Porque se eu entrar para trabalhar feliz, você pode ter certeza que na sexta para mim vai ser normal, eu vou sair leve, eu não vou sair pesado e precisar tomar 20 chope num boteco porque aquilo é a minha happy hour. Amanhã eu não trabalho, ai que felicidade, amanhã eu não trabalho. é diferente, por exemplo, do que nós estamos passando hoje. Nós estamos todos cansados, nós estamos todos em bagaço, eu estou com inveja enorme porque a ISO terminou a aula dela hoje, está liberada, então vocês também devem estar com inveja enorme de muitos colegas de vocês que já estão de férias. Então, é diferente, nós estamos cansados, então, não é desânimo de trabalhar. Quando você acorda e fala, caramba, hoje tem aula daquele chato do professor, antenor, que saco. Você não está falando isso hoje por causa, ah, você é ODI, não, muitas vezes a gente está cansado, a gente está um bagaço, né, isso é normal, isso aí é normal. O que não é normal é você fazer isso todos os dias. O que não é normal é você passar por isso todos os dias, tá, eu até, eu acho que eu tenho no meu canal do YouTube uma palestra sobre isso, se eu não tiver, eu vou gravar um vídeo sobre isso, sobre a questão dessa do IEF. É difícil? É, é difícil, é muito difícil, não é fácil, mas é recompensador, é muito recompensador. Principalmente quando você começa a entender que você está lá por um propósito. No trabalho é a mesma coisa, no trabalho vai acontecer a mesma coisa. você vai pegar chefe que vai ser inflexível, você vai pegar chefe que vai virar para você e falar problema seu, você vai para a hora extra. É, você vai, você vai, vai pegar chefe que é inflexível. Não pensem vocês que, ai, o professor X é chato, ele é igualzinho muito o chefe que vocês vão pegar pela frente. Igualzinho. O que depende? Depende da gente se adaptar essas situações. dependendo de eu acordar e falar, ó, hoje meu dia vai ser feliz. Apesar disso, mas meu dia vai ser feliz. Pronto. Vai, encara, bom dia, oi, bom dia, tudo bom? Na minha primeira turma de tropa de elite, que era o nome antigo do projeto que eu aposentei esse ano, né, que era o projeto do pessoal do terceirão, a turma antiga, a primeira turma de tropa de elite, eles curtiam muito no Facebook uma página, um perfil chamado IF da depressão. IF obscuro, desculpa, IF obscuro. E eu tive que proibir eles de terem e compartilharem. Por quê? Ah, claro, como eu estou falando para vocês, eu fui aluno e não tem muito tempo, né, eu terminei o doutorado em 2014, então, é bom, terminei meu MBA em coaching esse ano, então, até esse ano eu fui estudante, estudante mesmo, né, de escola regular. Eu sei, como que é, eu sei o que cada um passa, mas, se você ficar replicando toda vez aquelas mensagens pesadas, para você é ruim. Por quê? Porque a gente absorve essa energia. eu acredito demais em tudo que eu jogo para o universo, o universo me devolve. Então, se eu ficar com negatividade, galera, vai ser ruim. Se você acordar e falar, caramba, hoje tem aula daquele chato, daquele professor, vai ser maniaca a aula. Tenha certeza absoluta, vai ser. Vai ser. Por quê? Porque você vai ficar prestando atenção em todas as coisinhas que ele fizer, vai achar que ele está dando indireta, vai achar que ele está te zoando, vai achar que ele está fazendo um brilho com você, vai achar que ele está te assediando, porque aí você já vai com aquele peso. Quando você vai com leveza, você vai, cara, o que você fala para mim, entra aqui, sai aqui. Estou preocupado com aprendizado. Está me ensinando? Então, está bom. Claro, quem está falando isso é alguém que passou pelo que passou e chegou à conclusão de que isso era verdade e mudou a sua vida, mudou o significado das coisas. Isso é um vídeo, esse eu tenho lá no meu canal, o acontecimento vai acontecer, independente de qualquer coisa. Um resultado você vai ter, independente de qualquer coisa. Só tem uma variável nesse meio que você pode mudar, é a sua interpretação. Por isso que nós tivemos nossa pandemia vai danar tudo. Nossa pandemia, que oportunidade que eu tenho para fazer alguma coisa. Enquanto um monte de restaurantes, bares, ficaram choramingando porque a pandemia vai fechar, eu vou falir, eu vou demitir, eu tenho que abrir tudo, vai mudar de rebanho, essas coisas. Quantas hamburguerias não abriram em Uberaba e que só trabalham com delivery? Quantas pastelarias não abrirem em Uberaba? Então, enquanto uns choram, outros veem oportunidade. Existe até uma frase sobre isso, depois de uma tempestade, uns veem o estrago, outros veem a possibilidade de recuperar os estragos. Enquanto você tem uma pandemia, uns choram, outros veem bem lenço. Então, ter essa atitude positiva, acordar feliz, falar, eu vou, o IEF é a minha solução. Eu não tenho dinheiro para pagar um diocesano, eu não tenho dinheiro para pagar um CNSD, eu não tenho condição de pagar um cursinho no gabarito. Se eu quiser ter futuro, é aqui no IEF. e aqui no IEF eu tenho o melhor quadro de professor de Uberaba, apesar de um ou outro eu não gostar, mas eu tenho certeza que todos são hiperqualificados, apesar do método de um ou outro eu não entender, mas eu sei que eles são top. Apesar disso, eu vou ter um dia perfeito, porque é aqui que é a minha oportunidade. Meu futuro está aqui. Meu futuro não está lá fora. Vocês vão ver como melhora. E isso vale para o mundo do trabalho. Eu estou falando para vocês hoje para dar a dimensão de como a gente tem que treinar isso cedo. De como a gente tem que treinar isso logo cedo. Porque, claro que você chegar lá no trabalho, qualquer oportunidade que você tiver, você vai considerar. Qualquer oportunidade. Por exemplo, teve uma estudante nossa, a Marcela, ela formou em 2018, a Marcela formou em 2018, na primeira turma com tropa, segunda turma da escola. A Marcela, ela fez comigo dois anos e meio de projeto de pesquisa. quando saiu a bolsa, saíram as bolsas, eu ofereci, ela topou, aí eu quero. Aí nós fizemos um projeto de pesquisa dois anos e meio. Nesses dois anos e meio, ela apresentou para mim três artigos em congressos aqui em Uberaba. A gente está sem dinheiro, para ir para fora. Então, ela apresentou aqui em Uberaba três artigos em congressos para mim. Aí ela foi fazer nutrição na UFTM. primeira concorrência de bolsa de pesquisa. Ela se inscreveu. Ora, que ela vê o que conta na pontuação, se fez pesquisas antes, se tem publicação antes. Uma coisa que ela fez no médio, valeu ponto para a universidade. E você pode ter certeza que ali vai para frente. A bolsa da universidade é bem, a nossa é sem conto por mês. A da universidade acho que é 500, 600 por mês. precisa fazer pesquisa. Quantos não fazem isso, não fazem extensão? É aproveitar a oportunidade, é rir daqui a aqui e falar, ó, é a minha chance. Aí, entrei num trabalho, entrei no telemarketing, num call center, o dia inteiro. Alô, tudo bem? 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 O dia inteiro. Mas era o emprego que tinha. Quantos não estão desempregados? Ah, mas eu não ganho o salário que eu tenho, mas eu ganho o salário. Quantos não estão sem salário? Eu recebi umas 3, 4 mensagens de colegas de vocês e falando isso, falando, professor, eu queria que você pedisse para os professores ter mais paciência com as minhas frequências, aula 5, entrega de trabalho, tudo que eu estou trabalhando. Mandou para mim, ó, eu gostaria, né, pedir isso porque eu sou a única fonte de renda dentro de casa. Meu pai e minha mãe perderam o emprego e só eu que estou trabalhando. E, ó, ninguém pediu, pá, eu quero que me deixe de fazer, eu quero que pede para tirar o meu salário. Não, professor, é que vai ter paciência com a gente. É só eu que estou trabalhando. E se aproveitar as oportunidades. poder vir trabalhar com prazer, sem se sentir bem, mesmo tendo o que fazer, o que não está com vontade. Tem dia que a gente não está com vontade. Tem dia que o relógio não manda. Tem dia que as coisas não mandam. Tem dia que é um piso, é um fardo para a gente. Tem dia que eu vou para a sala de aula e eu não estou afim. Não estou afim. Tem dia que eu gravo aula e eu não estou afim. Sabe aquele dia que você não vai, meu Deus santo, não vai. Mesmo nesse dia, eu sei que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho essa obrigação de fazer. Por mais que eu não queira, por mais que seja um fardo, por mais que seja pesado, por mais que seja chato, eu tenho que fazer. Alguém tem que fazer aquilo. Isso é eu que tenho que fazer. Então vamos fazer. Vamos fazer. Hoje, por exemplo, fui lá, cliquei, não entrou. Cliquei de novo. quem viu o vídeo aí, eu mandei para a Daniele, né? Mandei para a Daniele e do E eu mandei para a Caio. Mandei para o Gustavo também e mandei para a Caio. Cliquei, nada, nada, nada. Eu poderia simplesmente, no mesmo vídeo, falar, galera, a aula está cancelada, porque não dá, não tem como. Mas seria justo, seria justo, eu gravar a sala, vocês já acordaram, já tinha gente na sala, aí eu falaram, vocês estavam todos dispensados, depois de ter tirado vocês da cama e gravar uma aula e falar, agora vocês assistem no outro dia, vocês acordam no outro dia, vocês dormem e estaram no outro dia para assistir uma aula que era para eu dar? Claro que não. O que eu mandei para a Daniele? Fala para a galera aguentar um catequim que eu vou me virar aqui. Reiniciei o computador, tudo, aí a câmera não deu certo. Fui lá, desliguei, vi a configuração, achei o problema e estamos aqui. Por quê? Porque eu sei que tem que ser feito, alguém tem que fazer, quem tem que fazer? Eu. Se eu não fizer, eu vou prejudicar vocês que acordaram, que estão aqui, que estão prontos para assistir a aula. Independente da vontade que eu estou, não, eu, de verdade, gostaria de estar à toa agora, gostaria de estar à toa, mas, não posso, não posso, então, vamos trabalhar. Então, vamos trabalhar. Continuando, vamos continuar. Ter as condições básicas de trabalho satisfeitas, bom ambiente, limpeza, iluminação, equipamentos adequados, salário condizente, possibilidade de inovar, perspectiva de carreira. Não tem coisa pior do que você trabalhar em um lugar que não tem perspectiva de carreira. Não tem. De verdade. Por quê? Porque você se sente ali, parado, sem fazer nada, tentou, vai ser aquilo para sempre, vai ser mais nada. toda vez que a gente entra em uma empresa, a gente já quer, já pensa na promoção. A gente já quer a promoção. Por quê? Porque a gente quer crescer, quer ganhar mais, quer ter o status, e se eu trabalhar em um lugar que não te dá isso, é um peso violento, é um peso muito grande. assim como trabalhar em um lugar insalubre, que você não tem condição de prestar um bom trabalho. Assim como trabalhar em um lugar onde você não tem equipamentos legais, equipamentos adequados para você desenvolver esse trabalho. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos lá na escola, estou dando aula para vocês, e vem na cabeça, tem um vídeo no YouTube, supimpa, para eu passar para vocês. vocês quase não ficaram na escola, mas nesse quase não ficaram na escola, já deu para perceber bem que nós temos um problema enorme com a internet lá. A internet é horrorosa, é um lixo. Então, não dá para eu, no meio da aula, falar, opa, peraí, lembrei de um vídeo agora que vai mostrar legal. Não dá. Então, nós não temos equipamento adequado. E isso, muitas vezes, prejudica o trabalho da gente. Por quê? Porque a gente quer fazer diferente. A gente quer passar algo diferente. E muitas vezes, o vídeo que eu vou passar para vocês, reflete muito mais o que eu quero falar, e vocês vão entender muito mais o que eu quero falar, do que eu ficar babababababababababa e vou falar para vocês. Então, é muito melhor, é muito mais show, é muito mais legal eu pegar e passar um vídeo. Mas eu não tenho condição Porque eu tenho equipamento Ainda se eles deram sorte Porque esse ano Que data show em todas as salas Até o ano passado não tinha Até o ano passado não tinha Então, isso é muito importante Muito Para que a gente fique feliz É o equilíbrio Nas atividades desenvolvidas Ambiente físico adequado E um bom relacionamento Entre chefes subordinados e colegas Isso aqui Para mim É a definição De qualidade de vida No trabalho Isso aqui Não tem nada mais legal que isso Você ter um equilíbrio Nas atividades desenvolvidas Você não ficar com sobrecarga Enquanto outros estão com subcarga Você não ficar com um monte de tarefas difíceis Enquanto o outro ficou com as tarefas fáceis É ter um equilíbrio Ter um ambiente físico que seja adequado Um ambiente físico que seja legal Que seja bacana E ter um relacionamento E ter um relacionamento legal Entre chefias Entre subordinados E entre colegas Isso é ter qualidade de vida Isso é buscar qualidade de vida Portanto Para vocês que forem empreendedores Para vocês que forem abrir negócios Para vocês Que daqui 15, 20 anos Vão ter empresas listadas Na bolsa de valores E se Deus quiser Vocês vão chegar lá Só depende de vocês Lembrem sempre disso Você quer que uma empresa cresça? Você quer que uma empresa se desenvolva? Você quer que o funcionário Trate a sua empresa Como ele trata a família dele? Dê equilíbrio nas atividades Dê perspectiva de carreira para ele Dê um ambiente legal para ele trabalhar E seja legal com ele Seja bacana E cobre dos seus gerentes Que sejam bacanas com tudo Que mostre a importância De cada um no trabalho Que mostre a importância De cada pessoa Para o produto final O produto final nosso Não é a aprovação de vocês Eu sei A gente dá ensino técnico Eu sei Muita gente vai falar Que o Instituto dá ensino técnico Eu sei tudo isso Como eu sei Que quase ninguém aqui Está preocupado com técnico Vocês estão todos preocupados Com médio É como passar Numa faculdade legal Top Num curso legal Não é? Pois bem Qual que é o nosso produto final? É ver vocês numa federal Como eu vejo alguns alunos Postando Ver vocês numa medicina Na UFDM Ver vocês numa medicina Na UFU Num direito na USP São Paulo Que é o que a gente vê Nos nossos alunos Isso sim É nosso produto final Só que esse produto final Depende Depende Do coordenador do curso Do professor de direito Do professor de competências Dos professores de todo Ensino médio Do ciclo comum Depende da tia Que faz a limpeza Para garantir que a sala de vocês Está limpinha Depende do tio da cantina Fornecer uma Refeição de qualidade Depende do tio Dado o restaurante Fornecer uma refeição De qualidade Por um preço baixo Depende do tio Do ônibus Que está nos vocês Para trazer vocês Em segurança Devolver vocês Em segurança Depende do diretor Da escola Que dá todas as condições Para a gente Então A saída de vocês Não depende só Do professor E de vocês Depende de tudo Depende do colega Que não rabisca a carteira E que ainda não faz a gente Gastar dinheiro Que não põe pé na parede Que faz a gente Gastar dinheiro Com limpeza Com pintura E faltar dinheiro Para as outras coisas Então depende de todo mundo A aprovação de vocês Pensando só No lado pedagógico Estou esquecendo Família Pensando só No lado pedagógico Depende de todo mundo E é um equilíbrio De atividades Entre todo mundo Isso é qualidade de vida Isso é qualidade de vida Eu tenho qualidade de vida Porque está tudo Tudo ajeitado Você tem qualidade de vida Porque a escola está legal Você vai lá Você se sente bem na escola É um ambiente joia E lá você pode Se dedicar Ser o máximo É isso que é o legal Aí ó Ambiente do trabalho Limpo Mobiliar adequado Privacidade Sem ruídos Relações de trabalho Bom relacionamento Entre os diversos níveis Comunicação clara Objetiva Respeito às igualdades Sentimento das três fias Elaboração de metas realistas Tudo isso faz parte Dessa grande definição Que eu dei Ali em cima No balãozinho Nesse balãozinho Vamos lá E o que é um trabalho Sem qualidade de vida Até agora nós falamos Do que é Qualidade de vida E agora o que é um trabalho Sem a qualidade de vida O volume de trabalho É muito grande Muitas vezes a pressão é grande Isso faz com que alguns Trabalhem bem mais Do que os outros Eu vou dar um exemplo De vocês Que aí vocês não vão entender No começo da pandemia Muitos de nós Inclusive esse que você fala Perdeu o tempo Da coisa A gente estava Totalmente perdido E eu falo por mim Porque eu cheguei Para vocês E dei Minha primeira atividade De CTH Foi um texto De direito do trabalho Onde vocês tinham Que resumir Em uma semana Ou 15 dias 40 páginas É coisa demais É muita coisa É muito trem Depois A hora que a gente Entendeu o que aconteceu É que aí eu falei Poxa Realmente Realmente É uma coisa Eu dar em sala de aula Em duas semanas Esse conteúdo E dar os pontos principais Outra coisa É dar o material Para eles imenso Com todos os pontos E falar estuda Assim aconteceu Com vários colegas E assim a gente Teve que ficar acertando Por quê? Porque se a gente Continuasse com o volume De tarefas Passando para vocês Aquilo tantão de tarefas Vocês iam chegar Hoje Sem ninguém Assistindo minha aula E bem provável Com muitas desistências Múmeras Nós tivermos Nós tivermos Múmeras de existência Acho que é Primeiro Se não me engano É Primeiro E esse mesmo A Rafaela Marece Ela desistiu Transferiu Entendeu? Então Tudo isso Revela Uma pressão Grande demais Em cima da gente Revela Um peso Muito grande Em cima da gente Quando você está No trabalho É a mesma coisa O que nós Repassávamos Para vocês Muitas vezes É o que nós Recebíamos Da chefia Que também Estava perdida Quando a chefia Entendeu Que precisava Tirar o pé Ficou fácil De eu checar Para o professor E falar Vocês estão vendo Até a chefia Já entendeu Que a gente Precisa tirar o pé Que nós não Vamos fazer o máximo Esse ano É para fazer o possível Esse ano É para você Ser o melhor possível Com a condição Que você tem Não é para você Querer ser o super herói Não é para você Querer ser o Aquele que Ai eu faço De tudo Eu sou o máximo Meus alunos Tem que ser Não Uma vida Diferente E Reduzir a pressão Significa Deixar Que vocês Trabalhem Com mais Felicidade Com mais Tranquilidade Com mais Qualidade De vida E no trabalho É a mesma coisa Quanto mais pressão Você recebe Quanto mais Trabalho você tem Mais você vai Ficando cansado Mais seu corpo Vai dando sinais De que Está na hora De parar Mais você vai Sentindo o peso Das coisas As coisas Ficam pesadas Então Isso aqui Não é qualidade De vida Não Também Não é Qualidade De vida Quando você Tem pouca Gente Portanto De trabalho Por quê? Porque aí Você começa A sobrecarregar Toda a equipe Vai sobrecarregar Todo mundo Na escola Hoje Pode-se dizer Que a gente tem Um exemplo Desse Por exemplo Em geografia A escola Precisava Com tranquilidade De três Professores De geografia Por quê? Porque aí Dividia o trabalho Entre os três E aí Ficaria mais fácil Cada um Pegaria o que mais gosta E aí Eles trabalhariam Com mais facilidade Pois bem Nós temos dois Então fica Tanto o Maurão Que agora É diretor De ensino Quanto a Vera Que tem um trabalho Maravilhoso De vestibulinho E que dá Marcos Para pós-graduação Entupido De aula O que acontece Com a produtividade Dos dois Cai Cai Por quê? Porque estão Com um montarel De aula E ainda tem Outras coisas Para fazer E esse é o mal Da insuficiência De funcionários Às vezes Nossa Tanta gente Para fazer isso Claro É tanta gente Para fazer isso Porque essas pessoas Eles estão fazendo Com uma eficiência Muito maior Óbvio Vocês vão ter Ano que vem Economia Como você ama Ele vai falar Sobre a fronteira Da possibilidade De produção E ele vai demonstrar Na produtividade Marginal Do trabalho Que às vezes Se você colocar Um cidadão a mais Para trabalhar Na empresa Desculpa gente Se você colocar Um cidadão a mais Para trabalhar De treinar Da empresa O rendimento Despenca Cágio Por exemplo Vamos imaginar Que eu estou dando A aula para vocês Aqui agora Uhul Estamos aqui Na aula Legal Só que o horário Já está dando Aí Na próxima Vem o Edmilson Aí o Edmilson Não é não Precisa sair não Pode ficar tranquilo Tá de boa Eu vou entrar Na sala E vou dar aula Junto com você Ah beleza O que vai acontecer Uns vão ficar De olho no Edmilson E vão me mutar Outros vão ficar De olho em mim Em mutar o Edmilson Outros vão ficar Com o olho aqui Outro ali Parecendo um camaleão Passando Tem que prestar atenção Só que aí O Edmilson Também não deu tempo Eu ainda estou dando aula Chega a hora Da aula da Tayane E ela pum E aí Morreu né Morreu Então é a prova De que nesse ambiente Que nós estamos É uma pessoa só Uma Na empresa Acontece a mesma coisa Quando você estuda Produtividade marginal Do trabalho Tem um número De trabalhadores Que naquele número De trabalhadores Você consegue A produção máxima Se você colocar Mais um Vira uma bagunça Por quê? Porque aí eles ficam Batendo cabeça Só que aí Quando você tem Suficiência Você tem Muita tarefa Para fazer Às vezes tarefas Diversificadas E coloca poucas pessoas Para fazer Às vezes o cara Está fazendo uma tarefa Que ele não tem O jeitão Mas ele tem que fazer Que ele não tem O time Mas ele tem que fazer É como se Mais ou menos agora Saísse O Professor Vicente Que vai dar Economia para você Ou vai dar Contabilidade para vocês O Vicente saísse E chegasse Para um da gente Para mim Falar Você vai ter que dar Contabilidade Eu dou aula de contabilidade? Provavelmente sim Provavelmente não teria Problema nenhum não Gosto? Não gosto O que vai acontecer? Eu vou dar Mas a qualidade Vai ser muito pior Do que a aula Do Vicente Por quê? Porque a insuficiência De funcionários Fez com que uma função Que era dedicada A uma pessoa Os outros vão ter Que fazer E às vezes Eles não tem Aquele Tcham Para dar Para fazer Aquele trabalho Também não é Qualidade de vida Distribuídos Igual trabalho Quem não quer trabalhar Não trabalha Se encosta Deixa o trabalho Para os outros Sobrecarrega Por exemplo Fazer trabalho Em grupo Tem sempre O espertinho Que não quer fazer E aí O que vocês falam? Nossa Eu tenho que botar O nome dessa nhaca Eu preciso entregar o trabalho Ele não quer mandar Eu vou fazer A pessoa acostuma A pessoa acostuma Quando você tem isso Você acaba Que causa Um trabalho Sem qualidade Sem qualidade de vida Porque você Se sente Sobrecarregado Enquanto o outro Está tranquilo O outro está de boa O outro está feliz O outro Ah, eu vou fazer O mínimo Do mínimo Do mínimo Porque 60 Para mim está bom Ah, mas eu quero tirar 90 Então se vira Então Isso Traz Pouquíssimo Para falar a verdade Isso é Qualidade de vida Zero 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 Qualidade de vida Zero Porque você vê Que você se dedica Você vê que você Faz seu trabalho Que você faz Com confiança Que você faz Com amor Que você faz Com carinho Enquanto o outro Que problema O problema Ao longo prazo Isso traz doenças De trabalho Tá? Vocês não sabem O tanto Tem alguns colegas Que são muito individualistas E essa individualidade É complicado Por quê? Porque muitas vezes Ele atrapalha o senso de grupo E aquilo É muito Tóxico Do grupo Porque geralmente O cara que é individual O cara que é muito ele O cara que é muito eu Só eu Só eu Só eu Ele começa A criticar A postura do grupo E com isso Ele vai minando A força do grupo Tem muita gente Que é assim Eu graças a Deus Dentro da administração De curso Coordenando já Eu tô há dois anos E meio Faz três anos já De coordenação Eu nunca tive problema Nossa equipe Nossa equipe é muito boa Nossa equipe é muito legal Nossa equipe é muito correta Muito coerente Eu acho muito bacana A equipe da DM Mas eu sei que não é Eu sei que isso é quase que uma exclusividade da DM Eu sei que a agropecuária sofre Por quê? Porque tem figuras que são individualistas Sei Por quê? Não sei qual é a ideia Não sou eu quem vou criticar Porque cada um tem a sua realidade Né? Cada um tem a sua verdade Real e subjetiva A verdade é dele Não é minha Então Eu não tenho direito nem a criticar Outro vídeo que tá no meu canal No YouTube Eu não tenho direito nem a criticar Porque a realidade é dele E cada um tem a sua verdade Individual Né? E subjetiva É dele A verdade é dele Então Quem sou eu pra criar Crítica a qualquer coisa Mas infelizmente a gente tem E esse tipo de comportamento Porque o grupo é ruim O trabalho é ruim Por quê? Porque esse tipo de comportamento Mina o trabalho em grupo Acaba o trabalho em grupo Funcionários divididos em castas Gente, isso aqui é demais Matar Isso aqui é de matar Você chegar e entender Que onde você tá A função que você ocupa O cargo que você tá Ele nos cargos de preferência Tá lá no chão E aí você tem um grupinho Muitas vezes é um grupinho De amiguinho Do diretor Do dono da empresa Do coordenador Aquele grupinho de amiguinho Tem tudo O resto não tem nada Gente, isso não Acaba com a qualidade de vida No trabalho da pessoa Porque ela vem no grupo Tendo de tudo E ela tendo de nada Isso vai estressando 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 O mesmo da individualidade Galera sem espírito coletivo Galera sem espírito de corpo Galera que não tá Preocupada com isso Uma das coisas Que muita gente critica Dizendo que é muito comum No serviço público É o seguinte 8h55 agora 8h55 agora Bom Eu tenho Vou dar aula até mais ou menos Às 9h15 Eles teriam um tempinho Pra ir pra aula do Admius Tá Então vamos fazer o seguinte Vamos bater papo Bater papo Tem muito Servidor público Que faz isso E é uma das grandes críticas Que tem pra gente 5 pra 6 10 pra 6 Eu vou sair 6 horas Eu Tomar café Seita Chá 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 Seca a barriga E aí como vocês estão? Beleza? Tem gente que faz isso Esse tipo de falta de espírito coletivo Prejudica demais Por que que a sociedade Viu o servidor público hoje Com ressalvas? Porque o servidor público Ele Alguns servidores A minoria Mas Uma minoria que aparece Não se comportam como servidores do público Se comportam como servidos pelo dinheiro Não sei se vocês sabem Nosso presidente Nosso querido presidente Que Pedro Pial Mandou alguns elogios pra ele No programa dele de quarta-feira Né? Vários elogios Impublicáveis aqui Nessa minha aula Vive questionando Os professores De universidade e instituto Não a sua competência Mas o seu comprometimento Não a sua competência Mas É o seu afã De passar Tudo Pros meninos Toda realidade Sem Sem viés ideológico Sem nada Eles vivem Falando E durante a pandemia Nos criticando E falando que a gente era Vagabor Tá No começo eu até fiquei revoltado No começo eu até fiquei muito puto Como já se viu Eu tô trabalhando feito um lucro Eu tô trabalhando três vezes mais Como que ele vai falar Um negócio disso pra mim? Isso é absurdo O que que é isso? Aqui Ó 8h57 Nós estamos dentro da 7h30 aqui Se não dando aula Tentando Sexta-feira 18 de dezembro Qual que o cara vai falar Que eu sou vagabundo? Pois é Aí Passou uns Uns dias Saiu Uma reportagem Do MEC Indicando que Apenas Seis Institutos Federais E Três Universidades Federais Tinham Começado a trabalhar Deu uma pandemia Deu não tem outro jeito Vambora 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 O resto Começou Em setembro Outubro Novembro E nós estamos desde com isso Aí você olha e fala Pô Mas a minoria da minoria Que fez Claro Que o O digníssimo Poderia falar Porque alguns São vagabundos Alguns Não tem compromisso Mas a gente Entende Quando você entra Em qualquer discussão De volta às aulas Ou não volta às aulas Na Na internet Qualquer Site De Uberaba Qualquer Perfil Do Facebook De Uberaba O JM O JM Online Que eu carinhosamente Amo J. Molini Uberaba City Qualquer um Vocês entrarem lá Boca no trombone Vão sempre batendo a mesma tecla Os professores estão tranquilos Não estão fazendo nada Aí você fica Nossa Fala que a gente não está fazendo nada Mas aí você para e pensa Tá legal Como que está a aula do município? Como que está a aula do estado? Será que esse pai Ou essa mãe Que demonstra isso aí Que joga e sai na rede Esse pai e essa mãe Não são Pais Mães De meninos de escola Estadual e municipal Que muitas vezes O menino tem entrega na telefa Viu o Whatsapp Faz de qualquer jeito A qualquer tempo E para eles Isso é um absurdo Para eles Dá a impressão Que o professor Está ali Você fazia o dia inteiro Então Isso é Falta de espírito coletivo Isso é complicado Por quê? Porque a falta de espírito Coletivo Faz com que Todos Se voltem Contra aquele grupo Não é o exemplo daqui Eu só falei Um exemplão Para vocês entenderem Que às vezes Dentro da empresa Um ou dois colegas Que não cumprem Com o que tem que fazer Eles Primeiro Sobrecarregam os outros E segundo Quando vão Observar Vão observar É ele Quando vão olhar Vão olhar para ele É para aquele Que não faz Aí ó Aquela equipe Lá é complicada Porque tem gente Lá que não faz nada Aquela equipe É complicada Como falou Nossa Tem uns dois lá Naquela equipe A equipe é show Mas tem dois lá Que são terríveis Não Falei Aquela equipe É complicada Tem dois Que não faz nada Tem um ali Que vai Pela De trabalho Gente Quando há Disputa de poder Isso aqui Derruba Isso aqui Derruba Uma empresa Quando existe Uma disputa De poder Lá dentro E aí É um Querendo Puxar o tapete Do outro Isso derruba Qualquer empresa Qualquer uma Qualquer uma No Brasil Nós temos Milhares de exemplos Grupo Pão de Açúcar Grupo Mésbla Grupo Mapping VASP VARING Grandes empresas Que acabaram falindo Por quê? Porque havia uma disputa Muito grande Para assumir o poder E essa disputa Muito grande Fez com que as pessoas Deslocassem A atenção delas Ao negócio E passassem A deslocar O poder E aí Quando há deslealdade Um quer puxar o tapete Do outro Ele começa a criticar Começa a comportar Começa a sabotar O trabalho do outro E isso acontece Com uma naturalidade enorme Da gente Que faz isso Com uma naturalidade monstra E isso é muito ruim É muito ruim mesmo Isso não é qualidade de vida Não é trabalho não De forma alguma Com uma naturalidade monstra Comunicação Comunicação Desenvolvido Deficiente Só saber Do nosso papel Muitas chefias Não possuem conhecimento Nós Praticamente Não sabemos Do nosso papel Aí eu trabalho Mas não sei Para que eu trabalho Qual que é a minha importância Não sei falta de comunicação da diretoria com os programas da instituição. Ó, nossa empresa está quase falindo. Porque as receitas caem demais, então nós vamos precisar dar uma mudada. Eu gostaria de contar com todos vocês. Eu vim aqui, torcedei a planilha, que o nosso faturamento era esse, o nosso faturamento era esse, o nosso país. Você dá para os trabalhadores, para os seus colaboradores, uma chance desses colaboradores, uma chance desses trabalhadores abraçarem a empresa e falar, não, nós vamos salvar ela. Nós vamos juntar um emprego, não ganha pão. Se ela fechar, eu perco um emprego. Mas não. O que acontece? Começa a atrasar salário, mas o patrão, troca de carro. Começa a atrasar salário, mas o patrão viaja todo mês. Começa a enroscar o pagamento ao fornecedor, mas o patrão compra uma casa nova, compra um lote para o filho de seis meses, igual uma mansão para o filho de seis meses, porque vai, daqui a uns dias ele vai precisar. isso é falta de sensibilidade, isso mina qualquer equipe. Isso acaba com qualquer equipe. E a falta de envolvimento, a falta do do cara que está lá no alto escalão, descer as escadas e estar junto aqui. Está junto com a galera. Fica uma distância muito grande entre a diretoria da empresa e o chão de fábrica. Então, os diretores tomam decisão, mas não pensam no chão de fábrica. Isso acaba, detona, destrói qualquer empresa. Falta de comunicação entre equipes. mas não vê marketing. Vou explicar para vocês o tanto que, na visão mercadológica, todos os departamentos da empresa estão interligados. Todos eles têm uma importância em algum ponto que o marketing vai precisar demais daquele serviço para concluir com seus objetivos. Com isso, se houver falha de comunicação, cara, acabou com tudo. Acabou com tudo. Você destrói. todo o contexto do trabalho. Você desarticula os departamentos da empresa e desarticulando, você não consegue entregar nada. Quando entrega, entrega de uma qualidade muito baixa. Quando entrega, entrega de uma qualidade muito ruim. E com isso, vai perdendo mercado. Vai cair no mercado. Vai acabando no mercado. 9,5. 9,5. Deixa eu ver se é só esse aqui. É, vamos lá. Efeito sobre organização da falta de qualidade de vida no trabalho. Aumento absenteísmo. Isso é as faltas. Aumenta acidente de trabalho. O cara que trabalha sem preocupação, o cara que trabalha sem compromisso, o cara que trabalha sem concentração nenhuma, está muito mais fadado até acidente de trabalho. Diminui a eficácia, a eficiência e a produtividade. Eficácia é uma medida de objetivo. É quanto que a gente alcançou do objetivo planejado. Diminuir a eficácia significa diminuir a quantidade de produtos para chegar naquilo que nós imaginamos. Eficiência tem a ver com o processo. Um processo eficiente é um processo que gera um resultado bom. Um processo ineficiente é um processo complicado. Um processo que se arrasta, um processo difícil. Diminui a eficiência. Produtividade é o quanto eu produzo no tempo que eu trabalho. Diminui a quantidade. Tem um déficit de qualidade do produto e serviço. A gente pensa, pensa, realiza, pensa comigo. eu tô muito saco. Eu não quero vender essa aula. Ai, que aula saco. Aí eu começo. Bom, vamos lá, gente. Vamos lá. Eu ia falar mesmo hoje a deterioração da imagem da empresa. Sabe assim? Pensa na imagem da empresa. Acaba. Destrói. Sabe? Sim. Deteriora. A despesa com o afastamento do governo de saúde. Despensa. Agora não. Eu quero dar aula. Eu tô motivado. Literioração da imagem da empresa. As pessoas começam a ver a empresa como uma empresa ruim. As pessoas começam a ver a empresa como uma empresa sem qualidade, sem compromisso, que seus produtos não são legais, que seus produtos não são joia, que seus produtos não funcionam. e com isso começam a repassar. No Brasil tem até um exemplo disso. É uma empresa antiga, que até então reativar hoje não dá pra conseguir não. Era a CCE. Companhia alguma coisa de eletrônicos. Companhia não é sério, é uma companhia alguma coisa de eletrônicos. CCE. Como que o brasileiro chamava? CCE. Conserta, conserta e estraga. CCE. Comecei comprando errado. Estou vendo a diferença da produção do serviço ou aula? Olha o primeiro caso. Olha, vai da empresa, cai, despenca. Não, deteriora demais. No segundo, quando você tem um trabalho sem qualidade, a qualidade do seu serviço despenca. despencando a qualidade do seu serviço e do seu produto, todo mundo vai pra sua empresa, pra imagem da empresa. Todo mundo vai pegar, apertar a ferida na empresa. Cada vez mais pressão, cada vez mais encheção de saco, aumenta o gasto com saúde. Porque aumenta os afastamentos do problema de saúde. Isso tudo é feito sobre organização. E sobre a saúde? Vamos lá. disfunções físicas, psicológicas, sociais. Quando for pensar, pensa tudo isso aqui. Lembra do que eu falei pra vocês. Quando você tem uma qualidade de vida ruim no trabalho, isso influencia não só o trabalho, isso influencia a sua vida. Por isso que eu dei o exemplo de vocês. Quando você não se sente satisfeito com a escola que você faz, quando você não se sente satisfeito com o ambiente que você está, isso reflete não só em você, reflete em todos os momentos. Você volta pra casa um saco, você não quer fazer tarefa, você é em casa com essa batalha dentro do mundo, na escola você não quer socializar. É horrível. É horrível. Isso leva à depressão. Uma pessoa que está no trabalho que não se sente bem leva à depressão. O que eu falei? Eu tive síndrome do pânico. Eu precisei ser tratado por síndrome do pânico. Por quê? Porque me dava pânico de chegar no lugar de trabalho. Eu tomei remédio, passei por tratamentos por síndrome do pânico. De tanto que o ambiente de trabalho era tóxico. Eu fiquei quatro anos doente. Quatro anos perdido. Perdido na minha vida porque eu não produzi nada, eu não fiz nada e a empresa ainda falava que eu era vagabundo. Eu ouvi isso de chefe meu. Eu era vagabundo. a empresa acabando comigo e destruindo comigo e o problema era eu. E eu que era. Entendeu? Isso me deu a síndrome do pânico. Então acaba com a gente. Acaba com a gente. Só que não acaba só lá. Não é só lá dentro. Por quê? Eu uma vez usei uma metáfora numa reunião nossa de trabalho falando o seguinte. aqui nessa empresa as pessoas acham que estamos em Nárnia. Quem assistiu o filme vai lembrar do que eu vou falar. Eles acham que a hora que a gente passa do portão da empresa pra dentro nós entramos no guarda-roupa de Nárnia. E que lá a vida é totalmente diferente lá de fora. Quando você passa pra fora do portão é como se você saísse de Nárnia e fosse pra sua vida normal. Tem empresa que acha que não tem ligação nenhuma entre você lá dentro e você lá fora. Tem empresa que acha que quem você é dentro da empresa não é quem você é fora e quem você é fora você é na área. Que você pode ser uma pessoa extremamente extrovertida lá fora e um saco um porre lá dentro. Empresa que acha que é assim. Tem empresa que acha que ela batalha, massacra, detona, pressiona, assedia, faz de tudo, faz bullying com você dentro da empresa. Mas na hora que você passa pelo portão você calça um sorriso nos lábios e a vida é bela. Tchau, empresinha. Não é assim não? Se você tem um problema em casa, se seu filho tá doente, se sua esposa tá doente, seus pais tão doentes, seus avós tão doentes, isso reflete lá na frente. Quem passou por isso, principalmente nessa época agora, de muita incerteza, quando alguém ficava doente e a gente ficava extremamente preocupado, sabe do que eu tô falando. Quantos de vocês não deixaram, não atrasaram entregas de trabalho porque os pais e os avós estavam doentes? Tios, irmãos. Por quê? Porque o que acontece no lar reflete na escola e o que acontece na empresa reflete no lar. Quantas vezes o pai chega extremamente estressado, grita com o filho, bate a porta, tem um negócio totalmente é, 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 treslocado, você vai ver porque ele teve um problema no trabalho. Porque o trabalho tá me enganando ele. Então, os efeitos sobre a gente são terríveis. são terríveis. Deixa eu entender. São nove horas e quinze minutos. A gente já falou bastante. Eu vou pegar aqui e responder as perguntas. Mas, sempre com essa ideia, galera, sempre com esse pensamento. Não tem coisa pior. não tem coisa pior pra gente do que estar num ambiente tóxico. E esse ambiente reflete em tudo. Portanto, meninas, rapazes, que agora nós temos dois, agora tem o Pedro e tem o Gabriel, agora posso falar rapazes. A relação tá tóxica? Cai fora. Seu emprego é tóxico? Cai fora. Ah, meu professor, é difícil. Ó, não vai melhorar. Não vai melhorar. Vai passar anos. Não vai melhorar. Tanto relação como emprego. Relação é fácil. Corta. Ah, mas eu gosto muito. Corta. Corta. Você vai achar alguém legal. Tenha coragem. Emprego? Eu não posso sair agora. Eu não pode mesmo não. Tá difícil. O que você vai começar a fazer? Comece a caçar emprego. Comece a procurar emprego. Pra sair daquele que te faz mal. Não espere que um dia vai melhorar. Nunca vai melhorar. Empresas tóxicas continuam sendo tóxicas. E só vão parar de ser tóxicas quando ou fecharem ou mudarem de dono. Porque isso é o chefe, é o dono, é ele quem traz isso enraigado e aí ele faz isso com as pessoas. Portanto, lembra que eu falei? O que você passa em casa reflete no trabalho ou o que você passa no trabalho reflete em casa. Por isso, empresas tóxicas, relações tóxicas são obrigatoriamente, devem ser obrigatoriamente evitadas a qualquer gosto. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver as perguntinhas. 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 Aí eu gravei. Ainda bem que vocês me avisaram. Ainda bem que vocês me avisaram. posto. Posto sim, Daniela. Pode ficar tranquilo que eu posto sim. Tá? Eu vou pegar aqui e posto. Pode ficar tranquilo que eu coloco sim. Tá bom? Eu vou fazer os PDFs. Eu quero ver se eu junto tudo em um só. Fazer igual eu fiz em teste. Vou juntar tudo em um só. E fazer um documento só. Então, eu vou ficar caçando. Mas eu vou fazer sim. Pode ficar tranquilo que eu vou fazer sim. Tá bom? E, Juliana, posso? Posso sim. Não tem problema nenhum. Bom, galera. Acho que a gente chegou num bom termo. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham aprendido. Como eu falei pra vocês, né? Deu pra entender como é ruim estar numa relação tóxica, numa empresa tóxica. Tá? Então, gente, por favor, sempre, sempre, se você não se sente bem onde você tá, aquele não é lugar pra você. Cai fora. Pode sair. Tá? Porque se você não se sente bem, aquilo não é ambiente pra você. E não espera. Ah, um dia vai melhorar. Não vai. Não vai. Tá bom? Então, fica. Mantém. Tá? Se tem algum problema, cai fora. se não tem, se dedica, se joga, que essa que é a sua vida. Juliana, sim, semana que vem vão ser gravadas, eu pedi pro pessoal que eles preferiam, preferiram gravadas, então, semana que vem vão ser aulas gravadas. Tá bom? nós não teremos aulas ao vivo. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado por estarem aqui. Sexta-feira, dia 18. Ainda tem mais três diazinhos. Tá? Eu quero que vocês tem um Natal maravilhoso, um ovo cheio de luz e esperança. Lembrem-se de uma coisa que eu falo muito, vocês querem mudar de vida, querem fazer que o ano que vem seja diferente, então, sejam vocês diferentes, começam por vocês, tá? Ninguém consegue fazer diferente fazendo as mesmas coisas, né? A gente só consegue resultados diferentes se fizer coisas diferentes, então, pensem nisso, façam coisas diferentes, vivam diferente, vocês vão ver que as coisas acontecem. Feliz Natal pra vocês, forte abraço, gestão do coração, fiquem com Deus, até mais. Juliana, você fica, viu? Deixa eu parar de gravar aqui.